Bom, eu acho que esse é um momento importante na vida do atleta, que ele tem que aproveitar oportunidades que outros atletas não têm e não tiveram. Como ele foi campeão na categoria dele, ele veio para cá, participou e tem que ir lá onde ele quer chegar. Como em qualquer modalidade do atletismo, natação em qualquer um, tem que ir lá, dar o melhor de si e chegar onde quer chegar na vitória, ser campeão. É isso.